Olá pessoal, todo mundo ligado? Xande, Duto e amigos reunidos pelo assento Corsa. E neste vídeo com a apresentação da equipe E.D. Racing, composta pelos pilotos Doriva e Eduardo. Vamos ao vídeo. E.D. Racing, carro número 13, piloto Eduardo. E.D. Racing, carro número 14, piloto Doriva. E.D. Racing, carro número 14, piloto Doriva E.D. Racing. E.D. Racing, carro número 14, piloto Doriva E.D. Racing. E.D. Racing, carro da E.D. Racing, saindo dos botes. Carro de número 14, piloto Doriva. E.D. Racing, carro número 14, piloto Doriva. Usar imagens do cockpit do carro do piloto do Oriva Na pista do circuito de Imola Observem detalhes da skin que fantástica A merced zai mije da e de heysi A ED Racing estará participando da Red Road DTM AV Championship. A ED Racing estará participando da Red Road DTM AV. A ED Racing estará participando da Red Road DTM AV. A ED Racing estará participando da Red Road DTM AV. A ED Racing estará participando da Red Road DTM AV. A ED Racing estará participando da Red Road DTM AV Championship. Início em 6 de novembro de 2016. É isso aí galera, essa foi a apresentação da ED Racing para Red Road DTM AV Championship. Nos veremos num próximo vídeo, fiquem em paz e fui!